Durante o verão, a Baía de Paranaguá pode ser conhecida mais a fundo. Os passeios de barco por lá atraem cada vez mais turistas. Quem mostra pra gente é a equipe da nossa parceira, TVCI. Sabe o que super combina com este verãozão? Estar em contato com a natureza. E um passeio que tem tudo a ver com isso é o de barco. Se você é de Paranaguá ou já passou por aqui, sabe que a cidade tem uma baía espetacular, rica em biodiversidade e em harmonia entre o azul do rio Itiberê e o verde de plantas nativas. Todo o pessoal de Coletivo, do próprio, de todo o estado do Paraná e até do Brasil vem aqui e quer ver o porto de Paranaguá. Daí nós queremos sentir poder passeio. Um turismo que está mais que consolidado na cidade, que está pronto pra receber diversos turistas. Quer apostar? Olha só! Arriba, muchachos! Estamos muito chiques. Isso porque o passeio é pra todo mundo. Se vem turista de fora, tem uma oportunidade também. Aqui do meu lado, Gabrielito. E ele que faz uma apresentação em espanhol pro pessoal. Ó, vamos supor, eu sou de fora, tô chegando. O que você iria me achar? Olá, primeiro que tudo, buenas tardes. Eu queria oferecerte um passeio por a Bahia de Paranaguá para conhecer o porto, o segundo porto de embarcação mais grande do Brasil. Aí vai haver muitos tanques de embarcação. Vai haver embarcação de comida, vai haver embarcações de contêiner. E indo para o porto também vai haver alguns mangues, vai haver algumas islas, vai haver um pouco da isla de la cobra, vai haver um pouco da isla de Cutinga. Depois disso, depois de passar todo o porto, vamos parar para ver os delfines. Fazemos um contorno na igreja do Rocío. Aí vai haver a igreja, que lhe dizem a igreja dos milagros. Eu lhes faço uma pequena broma, que quem se quer casar ou se quer separar, pode pedi-lo aí mesmo, porque aí fazem milagros. E depois, hacemos o retorno, é uma hora e meia de passeio. Ou seja, Gabrielito está dando aqui para a gente uma espécie de spoiler do que é esse passeio, isso aí? Isso. Agora que o Gabrielito fez a apresentação, é hora de pegar nossa embarcação. E logo nos primeiros minutos, uma certeza já era possível. Um passeio único, com tudo o que há de melhor na Baía de Paranaguá. Viemos para a parte de cima do barco e agora estamos numa primeira parada. Gabrielito já tinha adiantado a parte dos casarões históricos. Serginil, que é nosso guia hoje, esse é um lugar que o pessoal gosta de apreciar essas belezas? Adoro. O pessoal fica fazendo várias perguntas. O que é aquele prédio? Aqui que é a Marinha, um exemplo. Ah, é que nem aquele do lado tem um guincho. Daí eu falo, ah, ali foi o primeiro porto de Paranaguá. Daí eles falam, o que é aquela embarcação? Daí eu falo, que nem ali, aquela embarcação que está atracada ali, tipo assim, é água potável que fornece para o navio. E vão perguntando. Eles têm curiosidades. E a pergunta que não quer calar, quem não tem curiosidade, em frente a estas construções é possível observar uma espécie de paredão dos manguezais. Você sabia que a Baía de Paranaguá é considerada uma das maiores do país? É, está aí um motivo de sua importância para diversos setores. Bora continuar o passeio. Gente, esse passeio está bom demais. A gente se afastou um pouquinho ali dos casarões históricos aqui da Baía de Paranaguá. Nesse momento estamos passando o Canal do Furado. Logo ali atrás a gente tem a Ilha da Cotinga e também a chamada Ponta da Cruz. Vamos descobrir o que é isso, hein? Mas antes passamos pelo Porto de Paranaguá, bem pertinho dos navios. E com uma visão desta se consegue entender o motivo deste ser chamado de gigante de aço e liderar a economia da cidade. Além de ser um dos maiores do país. A Ponta da Cruz, o pessoal tem uma curiosidade, que ali, no caso, à direita ali, a branca é a Ponta da Cruz. Ali tem uma pedra enorme do tamanho do navio. Todo mundo pergunta o que é ali. É a Ponta da Cruz. E tudo naturalmente foi colocado ali, né? Obra da natureza. É. E em seguida temos aqui a famosa Ilha da Cotinga, habitada pelos indígenas guarani. A gente está passando aqui pelo Porto de Paranaguá. E momento curiosidade. Fiquei com algumas dúvidas, senhor Dineu. Por exemplo, quanto que pesa uma âncora de navio? Sabe essa informação? Sim, 20 toneladas. Tem duas âncoras de navio. E uma outra informação. A gente estava conversando já ali sobre a chaminé do navio. Cada uma é de uma cor. Por que existe isso? Por quê? Porque a Guarda Costeira Internacional, né? E a própria Marinha do Brasil, quando precisa, fiscaliza a embarcação do navio. Atrás do número de inscrição. E pelo seu chaminé. Nenhum navio pode ter um chaminé igual ao outro. É, estes guias sabem de tudo. À frente do porto, a imagem também é linda. Podemos ver as chamadas comunidades, que por sinal, são várias nesta baía. Dá pra perceber que o que não falta por aqui é história, pra você sair sabendo. E sabe o mais legal disso tudo? É que, olha, a Baía de Paranaguá, ela é banhada pelo Oceano Atlântico. E a sua costa tem cerca de 100 quilômetros de extensão. Com isso, temos muitas ilhas, comunidades aí, ribeirinhas. Por aqui, quais a gente já passou, senhor Dineu? Nós passamos há pouco aqui pelo Amparo, comunidade pesqueira do Amparo, que é muito visitada, né? E a comunidade pesqueira de Piaçaguera. As duas, muito visitada. Sabe quantas comunidades, mais ou menos, a gente tem aqui em Paraná? Tem bastante, né? Tem bastante, tem em média umas 20, né? Mais ou menos ainda. E todas são muito bonitas, né? Muito lindas. Cada um, né, com a sua história turística do local. É isso mesmo, cada local com sua particularidade. Mas reforçando as belezas naturais da cidade-mãe do Paraná. Viemos para a parte da frente do barco. E a gente está bem em frente também ao Santuário de Nossa Senhora do Rocio. É nesse momento aqui, um dos mais esperados do passeio, porque quem dá o ar da graça são os golfinhos. Nossa equipe conseguiu ver alguns. Vamos ver se durante o passeio eles aparecem mais algumas vezes também. Eles apareceram. O difícil é conseguir fazer o registro. Pela Bahia são diversas espécies. O habitat de peixes, crustáceos, moluscos e assim vai. Senhor Denil, deixa eu te contar. Essa vida de passear de barco aí está para 100 anos, viu? E olha, aqui na nossa Bahia, muita biodiversidade. A gente tem muitos animais marinhos por aqui. E um deles é o golfinho que a gente conseguiu ver nesse passeio. Sim. Olha, quando a gente fala lá do passeio, as crianças ficam loucas. Querem ver o golfinho. E nós não podemos fazer um passeio tradicional desse sem ver o golfinho. Inclusive, tem um, eu que trabalho faz tempo aqui, quase 38 anos, né? Tem um golfinho lá que eu vi ele desde o pequeno e coloquei o nome dele. Que chama-se Clodoaldo. Por que esse nome? É o nome que meu filho, meu filho que é de Caracas, falou, vamos batizar ele de Clodoaldo. E aí quando eu chego lá, as crianças falam, é, aquele é Clodoaldo. E eles começam a chamar Clodoaldo. E ele aparece. Hoje a gente viu o Clodoaldo? Vimos o Clodoaldo. De longe, mas vimos hoje ele. E assim, são golfinhos nativos aqui da nossa própria região do litoral? Sim, são golfinhos nativos. Tem o outro, mas tem o golfinho, né? Eles são nativos daqui mesmo. Tudo isso torna o passeio ainda mais rico. E lembra da necessidade de também se preservar este local. Tive que invadir aqui, o Marilo estava fugindo da gente, mas ó, estamos com o mestre da embarcação. Eu queria que você me contasse como que é esse passeio, quais são os cuidados que a gente tem que ter quando está, por exemplo, passeando de barco aqui em Alto Mar. Sim, aqui a gente é permitido dos centos metros, né? Longe do navio. E ter cuidado com o pessoal, não sentar na borda da embarcação, criança de pé em cima de bancos, né? Tem que ter todo esse cuidado aí. E assim, todo dia está saindo barco. Como que é essa rotina? Todo dia, começa às nove até às cinco, às cinco da tarde, né? E nós, a associação, é uma escala de barcos, né? A cada meia hora, tendo 10 passageiros, sai um barco. Eu tenho que contar pra vocês. O passeio é muito gostoso. A gente já está na volta. E olha só, aqui tem passeio, barco saindo todos os dias, a cada meia hora. Nós estamos no barco poderoso. E por aqui podem ir 80 pessoas. Mas a gente está num passeio bem exclusivo, viu? E é desse jeito que encerramos o passeio. Passamos pelos casarões, ilhas, porto, rocil e assim vai. Ficando aquele gostinho de quero mais. Afinal, não tem coisa melhor. O vento batendo no rosto, o azul do mar, o verde da natureza. E muitas belezas para contemplar. Após mais uma hora de passeio, chegamos novamente aqui no Trapicho pra desembarcar. Eu dou nota 10 pra esse passeio. O senhor, de 0 a 10, qual a nota? Ah, é 10, né? Tchau, tchau, tchau.